Moradas vão viver. Se você quer uma casa, acaba de encontrar. A primeira etapa totalmente vendida foi um sucesso de venda. As casas de três dormitórios pra você, com tudo que você tem direito, de lazer, de criança brincando no quintal, aquilo mesmo, como era antigamente, né? Pois é, dá pra voltar assim com certeza, porque a segunda etapa, daqui a 90 dias ele já tem casas prontinhas pra você. Aqui na região do Ipiranga, tá perto do ABC, o NIP tá aqui perto também. Tem colégio, supermercado, tem o Extra, o Carrefour. E eu vou te falar da casa, porque ela já vem com uma linha de telefone, com TV a cabo e fiação toda subterrânea, feita num super capricho. Aí eu te falo de casas de três dormitórios, mas se você quiser a junção de duas casas, você vai ter aí também duas suítes, aí você vai ter uma casa enorme. Muita gente aqui já fez isso, viu? Essa opção de estar juntando duas casas também. Tô te falando da casa de três dormitórios aqui, sendo uma suíte, com uma varanda enorme, muito legal, muito bem feita. É o último quarto, tá? Uma varanda bem grande, que é a suíte. Duas vagas de garagem, uma aqui na casa, a outra no condomínio. E aí, lazer, vai ter pra criançada brincar à vontade, a família inteira, sem sair daqui de dentro, porque é um condomínio fechado, com toda a segurança também. Tem piscina adulta e infantil, salão pra festas e jogos. Tem sauna, churrasqueira com bar, mini quadra poliesportiva e vestiário pra diarista também. Eles pensaram em tudo, fizeram num super capricho, recebe a casa com TV a cabo e linha telefônica também, como eu te falei. A partir de R$ 14.860, mais assinatura do financiamento, você recebe as chaves. O saldo da entrada você paga com o FGTS, ou então você pode usar o FGTS, né, pro saldo da entrada, ou então em até 24 meses direto com a construtora. Vem aqui, conhece, se apaixona e faz a sua proposta que eles querem ouvir, com certeza, tá? Tá aqui na rua Giovanni Carnavalho, número 92, é uma travessa da Padre Arlindo Vieira, na altura do 2750. Se tiver dúvida, tem um telefone aí no vídeo, 6335-0095. Liga agora, você vai adorar.